que ela está aqui na casa do Senhor, que maravilha, essa última semana, para mim particularmente, tomou até uma água aqui, foi uma semana maravilhosa assim, porque começou no domingo com os testemunhos aqui na igreja, que testemunhos né, que testemunhos que a gente ouviu, tanto no culto da manhã, como no culto da noite, e durante a semana eu tive o privilégio de conversar com alguns irmãos que iam se batizar, e ontem foi o batismo, aquela festa linda, maravilhosa, e ver o quanto o Senhor tem transformado vidas aqui nesse lugar, e perceber que não é por nós, não é a igreja, como o pastor Eero sempre fala, nós somos mortadela né, é Deus que tem feito a obra aqui, é um Deus maravilhoso, é um Deus que é misericordioso, tem cuidado de nós, a gente tem falado sobre relacionamento, sobre estar à mesa com o Senhor, nós temos um Deus que quer se relacionar conosco, gente, isso é precioso demais para a gente desperdiçar a nossa vida com coisas que não sejam Deus, o lugar onde a gente deve estar é no centro da presença de Deus, é no centro da vontade de Deus, é ao lado dEle, é buscando Ele, o principal da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, essa semana também eu tive o privilégio lá na RIP, a gente está falando sobre o sangue nas duas RIP, na RIP de quarta e na RIP de quinta-feira, e a gente vê toda a obra de salvação, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que quer se relacionar com seres tão limitados e falhos quanto a gente, e aí a gente vê que Ele mesmo, sabendo que nós não temos a menor condição de resolver o problema, Ele resolve o problema enviando o Filho dEle para morrer na cruz, ressuscitar, derramar o seu sangue naquela cruz, para através do sangue dEle nos limpar de todos os pecados e nos dar comunhão novamente com Deus, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz assim, olha só que interessante o comecinho do texto, a partir do versículo 14, é o momento ali onde Jesus faz a última ceia com seus discípulos, antes deles ser traídos, ser presos e se crucificados, e aí no capítulo, no versículo 14 do capítulo 22 de Lucas, é relatado assim, olha só que interessante, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles, os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, nós temos um Deus que quer se relacionar com a gente ansiosamente, que palavra maravilhosa, já passou do tempo da gente perder tempo com outra coisa que não seja se alimentar de Cristo, daquilo que Ele pode nos oferecer, que é a presença dEle em nossa vida, como o Lucas fala bem, e a gente tem falado desde o começo do ano, o Evangelho não é ser, não é sobre ter uma, não é ser uma pessoa melhor, o Evangelho é sobre um relacionamento, relacionamento que antes de Jesus Cristo, a gente não tinha acesso, a gente estava totalmente afastado de Jesus, de Deus, do reino dos céus, mas através da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição e do seu sangue, nós passamos a ter acesso novamente a esse relacionamento, nós hoje podemos estar aqui com os irmãos, ouvindo o testemunho, e aí eu volto no que eu comecei a falar lá dessa semana, ouvir os testemunhos de transformação, e eu não estou falando aqui de modo de viver não, eu continuo olhando para pessoas tão falhas quanto eu, que continuam nas suas limitações, lutando contra um monte de dificuldade, mas que agora caminham com Jesus, que agora tem certeza da sua salvação, que agora sabem que são mais do que vencedores, mesmo passando pelas piores situações da sua vida, porque o Senhor está com elas, e eu quero trazer essa reflexão meus irmãos, hoje é dia de ceia, é o dia de estar à mesa, estar à mesa com os irmãos, estamos aqui numa celebração com os irmãos, a gente veio aqui hoje, hoje é a cerejinha do bolo da semana, tudo aquilo que a gente já fez durante a semana, de buscar o Senhor, ler a palavra, orar, chorar diante de Deus, ela se complementa aqui, nesse momento aqui, onde a gente está com os nossos irmãos, irmãos em Cristo, aqueles que estarão no céu, na eternidade com a gente, aqueles que vão compartilhar da presença do Pai, pela eternidade, e eu queria convidar você, antes de vir aqui, sem ar, para retirar os seus elementos, a fazer uma reflexão na sua vida, como anda seu relacionamento com Deus, não de forma acusatória, meus irmãos, não é para se acusar, é o momento de você consertar com Deus, se você tem alguma coisa, que ainda está atrapalhando a comunhão com Deus, se você tem alguma situação, que você ainda não deixou de lado, vai por mim, meu irmão, coloca isso diante do Senhor, entrega para Ele, deixa Ele cuidar, Ele sabe, Ele sabe gerenciar a sua vida, muito melhor do que você, tenho certeza disso, eu vou terminar de ler aqui o texto, depois a gente vai fazer uma oração, assim que a gente terminar a oração, os irmãos venham aqui na frente, retirem os elementos, podem botar no lugar, não comam ainda, que a gente faz uma outra oração, para que a gente possa ser a todos juntos, tá bom? O texto, começa no capítulo 14, como eu já li, e aí, ele vai relatando, o que Jesus, as instruções que Jesus passou para a ceia, pois vos digo, que nunca mais a comerei, a ceia, até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei o que reparti entre vós, pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu amor, te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem, nos permitido, viver um relacionamento contigo Senhor, e como somos gratos Senhor, porque nós sabemos, que não somos merecedores, não somos dignos, de estar na tua presença Senhor, mas graças a Deus, pelo sangue de Jesus, vertido naquela cruz, que nos proporcionou, estarmos aqui Senhor, com pleno acesso ao Pai, podendo rasgar o nosso coração, e colocar diante de ti, todos os nossos anseios, todas as nossas limitações, nossas orações, sabendo que elas são ouvidas Senhor, nós temos a plena convicção, por causa de Jesus Cristo, nossas orações, são ouvidas Senhor, como isso é consolador, como isso é maravilhoso, como te amamos Senhor, como somos gratos Senhor, faz com a gente, o que o Senhor quiser fazer Senhor, porque não tem mais sentido, nós vivermos a nossa vida, por nossa própria conta Senhor, nós queremos a tua direção, nós queremos, o teu direcionamento, a sua mão nos guiando, nós precisamos ouvir mais de ti, precisamos conhecer mais de ti, porque só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens o melhor para a gente, o Senhor sabe o que é melhor para a gente, o Senhor tem um propósito, para cada um de nós Senhor, enche teu povo com teu Espírito Santo, derrama de ti sobre nós, não para que nós nos gloriemos, não para que nós, que possamos exibir vaidade, mas para que a gente possa glorificar o seu santo nome, o Senhor possa ser exaltado, e mais e mais pessoas possam se render a ti, e aproveitar essa maravilhosa sensação de estar na tua presença Senhor, sensação que só os salvos tem direito de receber e ter Senhor, nós te agradecemos Senhor, cuida agora do coração e da mente de cada um dos meus irmãos, conserta o que tiver que ser consertado, que a gente possa participar da ceia agora nesse momento, entendendo plenamente o seu significado, sabendo que fazemos parte do reino Senhor, em nome de Jesus que oramos, amém, os irmãos podem vir até aqui,